E aí galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Aqui é o Reinaldo do canal NewTekno Investimentos Digitais. Lembrando vocês que estão passando aqui pela primeira vez e que vocês que já são inscritos aqui no canal, de deixar seu like no final do vídeo. Também não esqueçam de se inscrever, aqueles que não são inscritos, e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Vamos lá, hoje a informação é da Verge. A gente vê aqui que o mercado está passando por uma pequena correção. Algumas moedas até que estão em uma enorme correção, mas ainda estamos em uma pequena correção. Só que a Verge aqui destaca, ela ainda está com um crescimento de 15%. Isso é devido a algumas informações que a gente conseguiu apurar. São informações de ontem, eu levei até um susto, que o crescimento da Verge foi muito grande. Em alguns minutos, algumas horas. E eu fui buscar informação sobre o assunto para trazer para vocês. Todos nós sabemos que a Verge, ela é uma das moedas mais seguras que existe. A privacidade deles são enormes. Eles prezam por isso pela privacidade e segurança. Com isso, a Verge, ela está sendo bem vista em algumas plataformas para ser utilizada como moeda de pagamento. Isso aí a gente vê que nas últimas semanas aconteceu na indústria pornográfica. Alguns sites aderiram a essa criptomoeda. Brazers, Pornohub e tem outras plataformas que já estão aderidas à criptomoeda Verge. Só que ontem tivemos a informação que acabou bombando o preço da Verge. Que foi o quê? Foi a informação dos rumores que a Verge poderá anunciar uma parceria com o PayPal. E isso aí seria fenomenal, já que o PayPal é uma das maiores formas de pagamento do mundo. E a Verge, fechando essa parceria com o PayPal, ela seria muito utilizada no mundo. É rumores ainda, não é nada certo. Só que isso aí pode acontecer sim. Já que o PayPal aconteceu recentemente de ter o vazamento de alguns e-mails. Teve uns problemas com segurança. E isso aí é uma coisa que as criptomoedas têm de melhores. A segurança e a privacidade. Então isso aí poderia sim acontecer. E o mercado reagiu de forma muito positiva. O mercado da Verge, que ontem teve um crescimento bem expressivo. Depois de algumas semanas de queda. E eu acredito sim que isso aí possa acontecer. E não só o PayPal, como outras formas de pagamento também. Que a Verge, ela corre muito atrás de fechar parcerias. E poder utilizar a sua moeda como forma de pagamento em algumas plataformas. Isso aí a gente pode ver sim. Em um período curto de tempo. Então isso aí acabou fazendo bombar o preço da Verge. Só que o mercado agora ele está em queda. A gente pode ver aqui que o mercado ele está todo em queda. Algumas moedas ainda conseguem se manter o preço. Só que o mercado ele passa por uma enorme correção. Até onde a Verge vai conseguir sustentar isso? Aí a gente já não consegue ter essa informação. O que a gente sabe é que a Verge ela teve uma alta muito expressiva. Ela pode fechar sim essa parceria com o PayPal. E mediante a isso o seu valor voltar a crescer novamente. Beleza? Então essa é a informação que a gente tem da Verge hoje. E vamos ficar atentos também para ver se ela pode fechar alguma outra parceria. O bom é você sempre ter essas moedas que estão em baixa. Você conseguir comprar um saldo e aguardar. Qualquer notícia que acontecer sobre elas ou qualquer alta que tiver. Você já está ganhando nem que seja 5, 10% do valor da criptomoeda. Certo? A não ser que você queira fazer hold. Aí o esquema é colocar mesmo o dinheiro lá. Colocar comprar criptomoeda e esquecer ela lá. Beleza? Mas isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa é a informação da Verge. Ative os sininhos. Que aí qualquer notícia, qualquer informação eu posso vir trazer aqui para vocês. E é isso aí. O vídeo de hoje era só isso mesmo. Quis trazer essa informação que é uma pequena informação. Mas muito importante para a gente. E é isso aí. Vamos ficar atentos para os próximos vídeos. E fui. Tchau. Tchau.